Convide pra você prestigiar o comércio aqui, Associação Comercial e Empresarial de Guararapes, com uma promoção bem legal pra esse final de ano, 2017 de ouro, é isso? É isso mesmo, e eu convido toda a população de Guararapes pra prestigiar o nosso comércio, comprando nas lojas credenciadas, que vai concorrer a 10 mil reais em barra de ouro. E mesmo as pessoas que já concorreram no dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, também estarão concorrendo aos 10 mil reais em barra de ouro agora. E não é só isso, tem moto zero quilômetro, micro-ondas, tem pra você ar-condicionado, vale compras e muito mais. Olha, o comércio tá aberto aí de segunda a sexta até as 10 da noite, nos sábados até as 3 da tarde, e no dia 24 de dezembro até a 1 hora da tarde. Aproveita, vem aqui e faça suas compras no Comércio de Guararapes.